parabéns Dani muitas felicidades muitas realizações nessa nova etapa da sua vida que Deus possa estar realizando todos os seus sonhos que este ano seja um ano de restituição de conquista apesar das dificuldades que nós estamos enfrentando Deus vai restituir tudo que está sendo roubado que está sendo de dificuldade para nós Deus vai restituir e vai dar graça e vitória para a gente conseguir atravessar aí essa tempestade que Deus te abençoe obrigada por todas as dicas por todas as broncas na na parte de alimentação e eu só tenho agradecer pela sua vida tenho muito orgulho de você um beijo Oi Dan hoje é seu aniversário né menina a menina grande mas pequena uma menina que é sensível para caramba mas bastante inteligente né então eu hoje eu tô dando parabéns para você é olha para você você é uma menina grande uma menina cheia de de formosura e eu fico orgulhosa de você Dan tem prazer de falar que você é minha filha a doutora Daniela com Deus as pessoas por aí que tem assim um sabe um carinho tão grande por fazer o que faz é você se parece comigo viu se parece muito comigo porque esse era o meu sonho mas eu não fiz você está fazendo na área da saúde então assim eu te admiro muito admiro bastante mesmo um beijo minha filha linda te amo bom dia minha gente hoje é dia três de maio um dia muito comemorável muito em povo a Eita, nessa época, há uns anos atrás, eu estava muito feliz naquele hospital, numa tarde assim, às duas horas da tarde, quando tive aquela notícia que tinha nascido aquela menina tão bonita, saiu chorando, deitada num beijo, tipo uma cestinha com o zóio aberto. E eu fiquei muito feliz, né? E hoje, só tenho que dar os parabéns à Daniela, que está grande, flamosa, como dizia o homem lá da novela da Globo. Seu Belchior, né? É uma maravilha ter umas filhas tão fromosas, e a Daniela é a mais fromosa, é a caçula. Que Deus abençoe que essa data se remita por muitos e muitos anos. Te amo em Cristo Jesus. Você é uma flor, é uma luz que brilha a cada dia. Deus abençoe ricamente. Abraço, te amo. Oi! Seu dia chegou. E eu estou aqui para dizer mais uma vez que eu tenho muito orgulho de você. Que você é uma menina aparentemente meio brava, mas de um coração e uma generosidade ímpar. Que Deus abençoe muito a sua vida. Eu tenho muito, muito orgulho de você mesmo, pela guerreira e pela mulher que você se tornou. E que esse novo ciclo, Deus possa cumprir no seu coração e na sua vida todos os bons desejos. Que você almeja todas as coisas que não foram concretizadas, mas que foram plantadas no ano passado. Neste novo ano você possa acolher. Que Deus te abençoe e multiplique os seus anos na Terra para você ficar muito, muito mais tempo com a gente. E a gente tendo muito, muito, muito mais orgulho de você. Parabéns! 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 Te desejo toda a felicidade Te desejo muita prosperidade Felicidade não só profissionalmente Mas também no amor Que sua vida seja repleta de alegrias e conquistas A coisa mais importante que eu quero que você saiba É que você é um dos orgulhos E um dos meus grandes amores Um beijo Parabéns Parabéns, Dan Muitos anos de vida E muito juízo Você sabe que dia é hoje? Eu não Você não sabe Que a gente fica mais velha Você? Eu não Quem? Tomara Não Não? Não Vovó Oxe, não, não Vovô Não, adivinha Quem? Começa com D Dan 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 Mela? Sim Parabéns Parabéns Oi, Dani Parabéns Passando aqui para te desejar um feliz aniversário Dizem que você é muito querida Dizem que você é muito querida, muito amada Que é uma alegria e um privilégio ter você junto com o ministério E declarar sobre você um ano abençoado, um ano feliz Que o Senhor se revele mais e mais a você cada dia Que você possa experimentar a presença e a graça do Senhor por todos os dias da sua vida Deus te abençoa, amém? Deus te abençoa, feliz aniversário para você Te amo Dani, minha querida Muito bom estar aqui falando para você Quero pedir a Deus que neste dia te abençoe grandemente Viu, que você receba todas as bênçãos do papaizinho Te amo demais É um prazer estar falando aqui para você Te felicitando pelo dia do teu aniversário Viu, quero dizer que eu e a minha família nós gostamos muito de você Queria te parabenizar hoje pelo teu aniversário Que você se sinta assim aconchegada pelo Senhor Aconchegada pelos amigos Aconchegada nos braços do papai Tá bom? Feliz aniversário Que Deus abençoe Que você tenha muitos e muitos anos de prosperidade De alegria, de felicidade De comunhão e de unidade Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus Receba um grande beijo Tchau Sim, sim Parabéns para você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Não, 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 não E para te adenhar nada Tudo E como que é? É, é pique É pique É pique, ó pique, ó pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora A-ti-bu-e-ya-di-ti-ti-ti-ti-ti-tia-danini Tia Dani Dan-nani Fala parabéns Parabéns Eu quero pegar isso de baro De, 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 de morango Aó O que é isso? Amém. Amém.